Aqui a nossa lâmina curva, olha como que ela tá, bem bacana né? Quando você for abrir a lâmina, tirar a lâmina dentro do saquinho Você pode pegar uma tesourinha e cortar a lâmina, cortar aqui o saquinho Ou você pode segurar, você segura aqui ó, a parte que é cortante E essa outra parte aqui você pode fazer isso daqui ó Olha só, também você tem essa opção É muito importante que quando você vai tirar a lâmina dentro do saquinho Você esteja de luva, então sempre esteja de luva Porque assim todo cuidado é pouco e você pode se cortar com essa lâmina aqui Pra você não se cortar E esse saquinho aqui você vai deixar ele de lado, tá bom? Deixar ele de lado porque você vai colocar pigmento aqui Pra poder fazer o seu treinamento Então não usa botoque, usa o saquinho Vou deixar ele aqui do meu lado aqui, você não vai enxergar Mas ele tá aqui do meu lado Eu vou pegar a minha lâmina Eu vou colocar a minha lâmina aqui no tebore Olha só como fica fácil colocar aqui no tebore Quando o tebore tá frouxo Olha só Tá vendo só? Eu coloco com facilidade Então se eu apertar o meu tebore aqui, eu rosquear ele Eu já não consigo colocar a lâmina com facilidade Olha aqui Já não consigo colocar com facilidade porque tá apertado o tebore aqui Então eu não consigo O importante mesmo é antes de você colocar a sua lâmina Ó, você segura aqui ó, segura Segura, tá bom? Segura bem aqui E essa parte, esse cabo todo aqui Você começa a virar ele de um lado pro outro Sabe que nem torneira? Quando você abre e fecha a sua torneira do... Da cozinha Então é a mesma coisa de abrir e fechar a torneirinha da sua cozinha Tá bom? Da sua pia, da sua cozinha, do seu banheiro Então tá lá no seu lavatório Então é facinho, tá vendo? Só é como se fosse uma torneirinha Aí eu vou frouxar a minha cabeça aqui, meu cabeçote Eu vou colocar a minha lâmina Eu vou segurar a rosca aqui E vou dar uma leve apertadinha Apertei Olha assim como apertei Segurei aqui Olha como ficou no meio certinho Ficou no meio certinho Olha aqui Mas eu vou chanfrar Eu vou chanfrar essa lâmina Deixar um pouco chanfradinha pro meu lado aqui Deixar um pouco inclinadinha, na verdade Olha só, bem pouquinho Olha como ficou Pouquinha coisa, tá vendo? Então é aqui que eu vou utilizar a minha lâmina Toma muito cuidado pra não chanfrar muito, ó Não deixar tão inclinada Olha só, assim também tá errado, tá? É só um pouquinho mesmo Também pra não ficar reto Olha só, ficar reto assim não Só dar uma chanfradinha Ó, bem pouquinho Ok? E aperto aqui Vou apertar Tá bom? Apertei Agora é muito importante Que você faça o que agora? Que você comece a treinar Curvas Olha só Curvas Então começa a treinar curva Treinar curva